Música É isso aí galera, estamos de volta aqui com o Summoners War Toa Hard 99, mês de maio de 2017 Quem acompanhou a última live que eu fiz no dia 28 do 5 de 2017 Pode observar que a gente começou ali no Toa Hard 94 Chegou até o 99 super sossegado Quando demos de cara aí com o Leo, Verde Haile e Spectra E galera, foi sufoco, a live foi top A galera deu aquela contribuição Mas realmente não estava rendendo, não estava conseguindo passar Fiz uma sumonada maneira lá na live E decidi dar uma respirada, tomar uma água, ganhar um fôlego E hoje dia 29 do 5 Entrei aí com o T-Ryan tentando uma outra tática De repente com o Veromos aí deixando um pouquinho mais de HP no time O Baretta e o T-Ryan deixando bastante dano constante Aí o Veromos junto com o T-Ryan stunando muita coisa X1 para segurar a onda quando a energia caía E o Mav ali fazendo um pouquinho de tudo Dando aquela aceleradinha básica ali no medidor Ajudando no stun sempre que possível Provocando e diminuindo aí o cooldown das skills galera Eu vou deixar vocês verificando aí na íntegra essa partida E no final vão vendo o que deu Será que eu consegui? Eu acho que sim hein Vamos lá E no final vão ver o que deu 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 E até que enfim aí no Leo ele começou batendo na nossa Xazunco O que foi bom porque se ele bate no T-Ryan ele matava O T-Ryan deu aquela stunada em todo mundo Começamos assim muito bem muito acima do esperado com muita sorte O controle estava bem na nossa mão Tudo parecia que ele tinha que ter uma chance de fazer o que deu a sua cabeça E no final vão ver o que deu a sua cabeça E no final vão ver o que deu a sua cabeça Aí começou a dar um pouquinho errado, pode ver que o stun do Veromys não pegou, e o medidor da galera estava cheio, o Verde Rai ele acertou, e o Leo finalizou a Shazun, aí começou a dar um certo medo galera. O stun não foi a mesma coisa, os dois Verde Rai ficaram, eu dei um provoke ali totalmente sem noção, por sorte os Verde Rai já estavam bem arrebentados, o T-Ryan ali sendo fundamental, e aí o Veromys acertou, o que ajudou muita coisa, mas a gente ficou sem healer, a partida muito a perigo. Por sorte os dois de dano constante continuam na equipe, o stun acertou, a sorte as vezes ajuda, ficou dois contra dois, mas aí o dano constante venceu. Galera se você curtiu esse vídeo, deixa aquele joinha, ufa, lá se foi o 99, não é inscrito ainda, é uma boa hora para se inscrever, live aí nós vamos estar fazendo toda semana de Summonizuor, obrigado por tudo, valeu, fui!